Trola tua mãe, dá o melzinho pra ela. Gente. O evitrozinho não gosta de experimentar aqui. Que isso? É mel. Ah, mas eu já escorri os dentes, não quero nada disso. Mel da abelha, experimenta. Tem que ser tudo? Estranho o gosto, né? Eu já escorri os dentes, escorri os dentes. Não, bora de vocês. Ah, seu animal! Que da puta! Fazendo efeito, melzinho, Jô, Jô. Jô, vamos procriar hoje. Ah, tá doido? Tá doido hoje, Jô. Não, não, vai dormir. Igual o padrãozinho, Jô, Jô. Que isso? Vamos ou não vamos, Jô, Jô? Hoje pode ser o dia, Jô, Jô. Te prepara, Jô, já te pego de jeito. Te pego de jeito, te pego de jeito.